Música 18 horas em Aparecida, 18 horas é hora de rezarmos o Ângelus, por isso nós rezamos com fé. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo, eis a que a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e o verbo de Deus se fez homem, e habitou entre nós. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rezemos, infundi Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, amém. Um bom finalzinho de tarde, um bom início de noite para cada um de vocês, que hoje estão aqui conosco, você que veio de longe, você que é daqui mesmo de Aparecida e região, seja muito bem-vindo. Damos as boas-vindas a você, sintonizado, ligadinho na rede Aparecida de comunicação. A sua audiência faz a diferença, é bom estar onde a mãe está e a TV Aparecida quer ser essa presença da mãe em todo o nosso querido Brasil. Muito obrigado por você sintonizar a nossa emissora. Nós temos muitas intenções para a nossa Eucaristia, rezamos pela nossa querida família dos devotos, por todos aqueles que fazem parte, que são associados a nós, na missão de levar o Evangelho a partir do Santuário de Aparecida. Rezamos por todas as intenções que foram enviadas para nós, algumas delas estão depositadas nesta taça, à frente do altar. Rezamos em ação de graças pelo aniversário natalício dos seguintes irmãos e irmãs. O Clóvis Barbosa, que celebra os seus 90 anos, a Maria Inês da Silva Fontes, a Elisa Dirk Alves, que está aqui presente, e seu esposo Joaquim Alves Neto, que fará o aniversário no próximo dia 7. Nós rezamos também pelo meu sobrinho, Gabriel Bueno Vieira Vilela, que completou seus oito aninhos. Ele que mora lá em Muzambinho, Minas Gerais. Nos alegramos pelo aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Neilton de Mota Junqueira, missionário redentorista. Celebramos 52 anos de vida religiosa do Padre Rubinho. Padre Rubens Gomes de Carvalho, trabalha no Santuário Nacional e na Rádio Aparecida. Celebramos o sétimo dia de falecimento do Erso Furtado de Souza, o Erso pai da apresentadora da TV Aparecida, Abiane de Souza, Abiane do Santa Receita. Celebramos o sétimo dia do falecimento do seu pai. Celebramos o ano de falecimento de Isa Cavalieri. Rezamos também na intenção de Walter Caetano Gonçalves. Em ação de graças pela dona Rita Silva de Souza, ela que é lá de Osasco, São Paulo. Ela tem o seu filho Gilberto Vieira de Souza, que também colocamos a intenção nesta Eucaristia. Muito obrigado, dona Rita, pela sua cartinha e a sua encomenda que a senhora enviou para mim. Muito obrigado. Além dessas intenções, você que está em casa, vai poder acolher aí na sua tela as intenções que foram enviadas para nós de vários irmãos e irmãs falecidos. Vamos acolher. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te ouviram e seguiram tua voz. Andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos, tu me chamas, sustentando o seu vigor. Profetas, tu me chamas, veis, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos de teu filho, toda a igreja também vai. Seguindo o teu chamado, de ser santa, qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, veis, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Eu quero acolher a Abiane, nossa colega de trabalho da TV Aparecida, que terminou o programa agora e veio rezar na intenção do seu paizinho, sete dias de falecimento. Que Deus abençoe você, sua família e conforte os corações de vocês. Há cinco anos atrás, meus caros, eu recebi um telefonema minutos antes de iniciar a celebração aqui e alguém me pedia para colocar uma intenção especial. Sessenta anos de vida consagrada redentorista. Passados cinco anos, eu não recebi outro telefonema desse, porque quem me telefonou está presente aqui hoje. Padre Pedrinho Guareschi, veio celebrar os seus sessenta e cinco anos de vida consagrada redentorista. E ele vai celebrar esse ano também, sessenta anos de padre. Padre Pedrinho mora lá em Porto Alegre. Então nós queremos colocar a sua intenção, Padre Pedrinho, de um modo muito especial. E queremos agradecer o seu ministério, a sua vida doada. Uma salva de palmas e acolhida, Padre Pedrinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos a Eucaristia no início de nossa celebração, nós pedimos perdão. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai. Piedade, 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 piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, 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 piedade de nós, Senhor. Deus Pai de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados, conduza-nos um dia à vida eterna. Amém. Leitura do primeiro livro dos reis. Naqueles dias, Salomão convocou, junto de si, em Jerusalém, todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a Arca da Aliança do Senhor. Todo Israel reuniu-se em torno de Salomão, no mês de Etanim, ou seja, no sétimo mês, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a Arca e carregaram-na junto com a tenda da reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam. Quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida em torno dele, e molavam diante da Arca ovelhas e bois em tal quantidade que não se podia contar nem calcular. E os sacerdotes conduziram a Arca da Aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, ao santo dos santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da Arca, cobrindo a Arca e seus varais por cima. Dentro da Arca, só havia as duas tábuas de pedra, que Moisés ali tinha depositado no Monte Horebe, quando o Senhor conduziu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então, Salomão disse, O Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Sube, Senhor, para o lugar de vosso pouso, Sobe, Senhor, para o lugar de vosso pouso, Sobe, Senhor, para o lugar de vosso pouso, Sobe, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Nós soubemos que a arca estava em Éfrata, E nos campos de Laar a encontramos. Entremos no lugar em que ele habita, Ante o escabelo de seus pés, o adoremos. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, Subi, vós, com vossa arca poderosa, Que se vistam de alegria os vossos santos E os vossos sacerdotes de justiça. Por causa de Davi, o vosso servo, Não afastei do vosso ungido a vossa face. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava a boa nova ao reino anunciando, E curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs, que o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marco Glória a vós Senhor Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia Chegaram a Genezaré e amarraram a barca Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas Para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava E nos povoados, cidades e campos onde chegavam Colocavam os doentes nas praças E pediam-lhe para os tocar Ao menos na barra do seu vestido E todos quantos o tocavam, ficavam curados Palavra da salvação Glória a vós Senhor Por gentileza do Padre Mauro Eu vou pedir licença para dizer só uma palavrinha Eu também vim fazer a minha romaria aqui como vocês Depois de 65 anos em que a gente se consagrou ao bom Pai do céu E eu quase todos os dias eu assisto a missa e vejo então vocês e todas as pessoas daqui Como é bom a gente voltar aqui onde está a mãe Eu só queria confessar a minha gratidão Olhando para trás Nesses 65 anos E eu só vejo flores Plantas floridas e muitas graças Muitas graças Tudo é graça Então queria dizer ao bom Pai do céu Queria agradecer a todos os que me ajudaram e ainda me ajudam A minha família, os redentoristas Os queridos padres redentoristas E que eu continue sempre fazendo aquilo que Jesus fez aqui Sempre a serviço dos que mais preciso Contente de ver vocês e rezar com vocês Obrigado Padre Mauro Uma salva de palmas Muito obrigado ao Senhor Pela vida missionária doada Meus queridos, neste dia que é a primeira segunda-feira de fevereiro, dia 5 Nós celebramos uma santa martirizada Santa Águida É uma santa Que ela é lá do início Da vida cristã Lá nos primórdios Bem próximo ali Do episódio A ressurreição de Jesus Ela nasceu lá por volta do ano 230 Lá em Catânia Na Itália Ela era de uma família nobre E ela, segundo a história nos conta Ela fez uma experiência diferente com o Senhor Ela ouviu falar de Jesus Ela ouviu falar da novidade Do Evangelho O Evangelho que estava sendo disseminado Pelos apóstolos E depois por aqueles que seguiram os apóstolos Então o cristianismo estava indo E ao mesmo tempo que a mensagem de Jesus Seguia através dos seus seguidores Ela também era perseguida Porque era uma mensagem que incomodava Como incomoda no dia de hoje, não é verdade? Mas naquele tempo e naqueles lugares havia perseguição E essa jovenzinha Águida Ela, no seu coração, sentiu aquele chamado especial E ela quis se dedicar E se consagrar ao Senhor Como o padre Pedrinho se consagrou Só que Uma pessoa poderosa lá Se encantou por ela E quis Disposá-la Pediu a sua mão em casamento Mas ela disse, não, eu tenho o meu compromisso E naquele tempo, né Uma cultura muito machista, né A mulher era considerada Um ser inferior O que não é Somos todos iguais perante Deus Nas diferenças Mas naquele tempo A mulher era considerada Um ser submisso Mas ela foi fiel Ao que ela acreditava Não, não quero casar Não tenho amor por você Não quero casar com você Quero seguir o Senhor E aí o sujeito poderoso Criou Se fosse hoje a falar Criou uma fake news Criou uma situação lá Para incriminá-la Colocou uma bruxa Para poder Poder Envolver-se com ela Com coisas estranhas lá Para ela ser condenada Ela foi presa E ela foi martirizada E assim ainda foi tentado Com que ela pudesse Voltar atrás Mas ela ficou firme No seguimento Esse é que é o bonito Ficou firme No seguimento Na convicção Ficou firme Na sua convicção De seguir Os passos de Jesus Seguir os caminhos Do Senhor E ela teve Os seus seios Arrancados Ela foi Arrastada Por cima De umas espécies E não é bem Caco de vidro Caco de telha Sei lá o que Brasas ardentes E Ela inclusive Ela é a intercessora Para as mulheres Que tem problema De câncer De mama Vamos rezar A Santa Águeda Pedindo por todas Que tem Esse problema Essa dificuldade E que proteja A todas as mulheres E Na hora que o vulcão Estava Em erupção Foi que ela morreu E as pessoas Lá do sul da Itália Tem essa grande devoção A Santa Águeda E sempre pediam a ela Para interceder Para acalmar O vulcão Etna O que Fica de tudo isso Alguém Que doou A vida Por causa De um grande amor Doar a vida Por causa De um grande amor Ela soube Doar A sua vida É a primeira palavrinha Para a nossa liturgia De hoje A segunda Ao olharmos A primeira leitura De hoje A gente vê uma figura Ali muito Conhecida Da Bíblia Né? Vocês todos Conhecem bem Salomão Salomão O que vem depois De Davi E esse Salomão Ele estava Com uma coisa Na cabeça Ele cismou Ele teve uma ideia E a gente percebe isso Na leitura de hoje De fazer uma casa Para Deus Como é que seria Uma casa Para Deus Como é que Deus Pode habitar Uma casa Né? Mas na concepção Dele Daquela turma Ao seu redor Era preciso Fazer uma casa E essa casa Era para guardar A arca da aliança E muita gente Tem assim Curiosidade De saber o que Que tinha Dentro dessa Arca da aliança Né? A arca da aliança Nada mais tinha Do que Aquelas Tábuas Da lei Aqueles escritos Inspirados Por Deus A Moisés No alto Da montanha Que eram Como A gente diz Os mandamentos Mas eu gosto De dizer mais Que eram Indicações De Deus Para O caminhar Do ser humano Indicações Que Deus Nos dá Para nos mostrar O melhor caminho A seguir Deus nos mostra O caminho E Deus Mostra o caminho Melhor Porque Deus É tremendamente Apaixonado Pelo ser humano E ele quer o bem Para seus filhos E filhas Por isso Os dez mandamentos Os dez códigos As dez palavras Ou as dez indicações Mostram para nós Caminhos para O mundo feliz Muitas vezes O mundo não é feliz Porque o ser humano Não encontra a realização Porque ele Desvia Ele não quer olhar Ele não quer seguir Os caminhos Indicados Por Deus Então Essas dez palavras As tábuas da lei Estavam dentro Da arca E o rei Queria fazer Essa casa Esse templo Como quiserem Chamar Para ser a morada De Deus Mas Deus É muito livre Deus É muito grande E Deus É muito bom Para ficar Encerrado Dentro de uma casa Ele não fica Preso Dentro de uma casa Porque ele é livre E quanto mais Livre Deus é Mais ele quer Estar Próximo De seus filhos E filhas Deus está Nesta casa Quando nós Nos reunimos E estamos Em comunhão Buscando A ele Então ele está Conosco Ele está No meio De nós Ele vive Conosco Mas ele não Vive preso Nas paredes De uma igreja Ele está Na igreja Ele participa Quando o povo Em oração Vive E cresce Em comunidade E partilha A palavra Partilha A oração Partilha A vida Deus está Conosco Em nossas Ações Quando a gente Participa Da Eucaristia E vamos Para a nossa Missão No dia a dia No nosso trabalho Na nossa vida Lá na comunidade Na onde a gente Costuma ir E Deus está Conosco Quando a gente Olha o outro Que precisa Da gente E a gente E a gente Estende A mão Deus Deus se faz Presença Conosco Quando a gente Pratica Aquilo que está No coração Dele Que é A bondade Deus nos fez Nos criou A sua imagem Semelhança Nos deu a capacidade De termos Um coração E um coração Capaz De experimentar Deus E deixar Deus morar Dentro de nós Para que a gente Possa Agir Em nome De Deus Deus Conta conosco Porque o mundo Não está Finalizado O mundo Precisa Ser Construído Reconstruído Cada dia É preciso Reconstruir Este mundo Reconstruir Este mundo Para que o mundo Tenha um coração Novo Para o povo Que precisa De um coração Grande Que o coração Simboliza O amor Então Essa leitura Vem aqui Nos mostrar A presença De Deus Junto da gente Junto do seu povo E o próprio Jesus Já dizia Né Uma vez Se perguntaram Para ele Lá em João 1 38 39 Mais ou menos Perguntaram Para ele Assim Mestre Onde moras? E Jesus Faz o convite Venha Venha E você Vai ver Venha E você Vai ver Ver Onde Jesus Mora Onde o Senhor Mora É fazer A experiência Com ele Ele é muito Grande Para ficar Encerrado Em ideias Em conceitos Em preconceitos E simplesmente Num templo Ele está Além E ele está Conosco Olha É a maravilha É um milagre De Deus É a presença Do Senhor Conosco Quando a gente Faz a vontade Dele E o Senhor Está conosco Quando a gente Ouve a palavra Quando a gente Medita a palavra Quando a gente Reza a palavra E quando a gente Partilha o pão Eucarístico A gente Faz memória De Jesus E a gente Comunga Jesus Mas um Jesus Que é Tremendamente Comprometido Com o ser humano É um Jesus Que desceu Do céu Se encarnou Se fez Um de nós Fez a experiência Da humanidade E de tão humano Que ele era Só podia ser Deus E de tão Deus Que era Só podia ser Humano Um Deus Que desce Vem ao nosso encontro Para dizer para nós Que nós somos Muito importantes Para Deus Ele manda O seu próprio filho Jesus E para concluir Isso aí tudo A gente olha Esse evangelho Né E a gente vê A palavra Acolhimento Nas atitudes De Jesus As pessoas Ouviram Ouviram Falar dele E levavam Os doentes Até lá Levavam Sofredores Até onde Ele estava Para que ao menos Pudessem Olhá-lo Ou quem sabe Tocá-lo Olhar para Jesus Olhar para Jesus Tocar em Jesus Sentir Um Deus Próximo Um Deus Amigo Um Deus Que cura Um Deus Que perdoa Um Deus Que se faz Um de nós Mas não Mas não De ser Deus Ele não Deixa De ser Deus Sendo Humano É o amor Verdadeiro Personificado Na pessoa Humana De Jesus Que vai Ao encontro Das pessoas Jesus É muito Bom Jesus É muito Bondoso Jesus Faz a Diferença Exemplo De Santa Águida Que a gente Possa Fazer A nossa Opção Por Jesus Tudo Por causa De um Grande amor Tudo Por causa De um Grande amor Né Juninho É essa Música Que ele vai Cantar Para finalizar Aqui A nossa Mensagem E Nossa Senhora Que teve Um grande Amor Por Jesus Nos deu Jesus Tudo Por causa De um Grande Amor Tudo Por causa De um Grande Amor Tudo Por causa De um Grande Amor Tudo Amor Tudo Por causa De um Grande Amor Tudo 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 Por causa De um Grande Amor Tudo Por causa De um Grande Amor Tudo 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 Por causa De um Grande Amor Por causa Amor De um De um Amor Amor E por causa De um Grande Amor Neste Momento Vamos colocar Aqui Neste Altar Pão E Vinho Que pela Força Do amor Pelo Milagre Do amor Daqui a pouco Não serão Mais pão E vinho E sim Corpo E sangue De nosso Senhor Para ajudar A gente A caminhar Melhor Eu convido Você a fazer A sua Oferta Aí nos Cofres Que estão Nas laterais Você que está Em casa Ligue para Nós 0300 210 1210 Aponte A câmera Do seu Celular Aí nesse QR Code E saiba Como nos Ajudar A sua Ajuda Faz a Diferença Na evangelização Do santuário Nacional Deus lhe Espague Vamos cantar O cântico De ofertório Os grãos Que formam A espiga Se unem Pra serem Pão Os homens Que são Igreja Se unem Pelo Oblação Diante do altar Senhor Entendo Minha vocação Devo Sacrificar A vida Por meu Irmão O grão O grão Caído Na terra Só vive Se vai Morrer É dando O que se Que se Se recebe Morrendo Se vai Viver Diante Do altar Senhor Entendo Minha vocação Devo Sacrificar A vida A vida Por meu Irmão Rezemos Meus queridos Para que o meu E o vosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso Bem E de toda A sua Santa Igreja Senhor Os dons que vos Apresentamos Na celebração De Santa Águida Sejam Do vosso Agrado Como vos Foi precioso O combate Do vosso Martírio Por Cristo Senhor Nosso Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso Coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor O nosso Deus É nosso Dever E nossa Salvação Na verdade É digno E justo É nosso Dever E salvação Dar-vos graça Sempre Em todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Vós Sois Exaltado Quando Celebramos Os Santos E Santas E Tudo Que Eles Suportaram No Martírio É obra Admirável Do Vosso Poder Em Vossa Bondade Dais O Ardor Da Fé Inspirais A Firmeza Da Perseverança E No Combate Concedeis A Vitória Por Cristo Senhor Nosso Por Isso O céu E a Terra Vos Adoram Entoando Um Cântico Novo E Nos Unimos Aos Coros Dos Anjos Para Cantar Sem Cessar A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus 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 do Universo O Céu E A Terra Proclamam A Vossa Glória Osana 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 No Alto Dos Céus Osana 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 No Alto Do Céus Bendito Que Vem Em Nome Do Senhor Osana 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 No Alto Do Céus Osana 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 No Alto Do Céus Na verdade ó Pai Vós Sois Santo E Fonte De Toda Santidade Santificai Pois Estes Dons Derramando Sobre Eles O Vosso Espírito Afim De Que Se Tornem Para Nós O Corpo E O Sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O Vosso Espírito Santo Estando Para Ser Entregue E Abraçando Livremente A Paixão Jesus Tomou O Pão Pronunciou A Benção De Ação De Graças Partiu E O Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo Ao Fim Da Ceia Ele Tomou Cálice Em Suas Mãos Deu Graças Novamente O Entregou A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É O Cálice Do Meu Sangue O Sangue Da Nova E Eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E Por Todos Para Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Eis O Mistério Da Fé E Do Amor Todas As Vezes Que Comemos Deste Pão E Bebemos Deste Cálice Anunciamos Senhor A Vossa Morte Enquanto Esperamos A Vossa Vinda Celebrando Pois O Memorial Da Morte E Ressurreição Do Vosso Filho Nós Vos Oferecemos Ó Pai O Pão Da Vida E O Cálice Da Salvação E Vos Agradecemos Porque Nos Tornastes Dignos De Estar Aqui Na Vossa Presença E Vos Servir Aceitai Ó Senhor A Nossa O O O Suplicantes Vos Pedimos Que Participando Do Corpo E Sangue De Cristo Sejamos Reunidos Pelo Espírito Santo Num Só Corpo O Espírito Nos Una Num Só Corpo Lembrai Vos Ó Pai Da Vossa Igreja Que Se Faz Presente Pelo Mundo Inteiro Que Ela Cresça Na Caridade Com Nosso Papa Francisco Com Nosso Bispo Orlando Os Bispos Do Mundo Inteiro Os Presbíteros Os Diáconos E Todos Os Ministros Do Vosso Povo Lembrai Vos Ó Pai Da Vossa Igreja E Lembrai Vos Também Na Vossa Misericórdia Dos Nossos Irmãos E Irmãs Que Adormeceram Na Esperança Da Ressurreição E De Todos Os Que Partiram Desta Vida Acolhei Junto A Vós Na Luz Da Vossa Face Concedei Lhes Ó Senhor A Luz Eterna Enfim Nós Vos Pedimos Tende Piedade De Todos Nós Aqui Presentes E Dá Luz Também A Nós Participar Da Vida Eterna Com A Virgem Maria Mãe De Deus São José Seu Esposo Santa Águeda Santo Afonso E Todos Os Santos Que Neste Mundo Vos Serviram Viveram Na Vossa Amizade Afim De Vos Louvarmos E Glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E Em Cristo A Vós Deus Pai Todo Poderoso Na Unidade Do Espírito Santo Toda Honra E Toda Glória Por Todos Os Séculos Dos Séculos Amém 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 Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou Pai Nosso Estás no Céu Santo e Graça Seja o Vosso Nome Venha a nós o Vosso Reino Seja feita a Vossa Vontade Assim na Terra Como no Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai-nos As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Livrai-nos De Todos Os Males Ó Pai Dai-nos Hoje A Vossa Paz A Ajudados Pela Vossa Misericórdia Sejamos Sempre Livres Do Pecado Protegidos De Todos Os Perigos Enquanto Aguardamos A Feliz Esperança E A Vinda Do Nosso Salvador Jesus Cristo Vossa É O Reino O Poder E A Glória Para Sempre Senhor Jesus Cristo Que Dissesses Aos Vossos Apóstolos Eu Vos Deixo A Paz Eu Vos Dou A Minha Paz Não Olheis Os Nossos Pecados Mas A Fé Que Anima A Vossa Igreja Dá-lhe Segundo Vosso Desejo A Paz E A Unidade Vós Que Sois Deus Com Pai O Espírito Santo Amém A Paz Do Senhor Esteja Sempre Convosco O Amor De Cristo Nos Uniu Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tem De Piedade De Nós Cordeiro Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tem De Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Dá-nos A Paz Feliz Felizes Felizes Os Convidados A Participar Agora Da Ceia Do Senhor O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis Em minha morada Mas Dizem uma palavra E serei salvo Que o corpo E o sangue De Cristo Guardem-nos Todos Para uma vida De justiça E fraternidade Amém Vejam Eu andei Pelas Vilas Apontei As saídas Como o Pai Me pediu Portas Eu cheguei Para abri-las Eu cuidei Das feridas Como nunca Se viu Por onde Formos Também Nós Que brilhe A Tua Luz Fala Fala Senhor Na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida Nos revigore No nosso sim Vejam Procurei Bem Aqueles Que ninguém Procurava E falei De meu Pai Pobres A esperança Que é Deles Eu não Quis Ver Escrava De um Poder Que Retrai Por onde Formos Também Nós Que brilhe A Tua Luz Fala Senhor Na nossa Voz Em nossa Vida Nosso Caminho Então Conduz Queremos Ser Assim Que o pão Da vida Nos revigore No nosso Sim Eis que ele vem Ide ao encontro do Cristo O Senhor Oremos Senhor nosso Deus Fortalecidos pela participação nesta Eucaristia Fazer que exemplo de Santa Águida Nos esforcemos por servir unicamente a vós Trazendo em nosso corpo Os sinais dos sofrimentos de Jesus Que vive e reina para sempre Amém Não sei se vocês estão notando que tem uma pessoa que está um pouquinho triste hoje aqui né É o palmeirense ele está ali mas tem aqui alguns amigos que vieram ficar ao seu lado né Como esses atleticanos e o nosso amigo São Paulino né Espero que você se revigore né e fique mais alegre né Quem sabe você pode até trocar de time né É isso aí Meus queridos vamos fazer a nossa consagração a Nossa Senhora Aparecida Hoje na voz do nosso jubilando Padre Pedrinho Guareschi Vamos estender a nossa mão direita em direção a querida imagem de Aparecida Ó Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei meu rainha incomparável Vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora da minha morte Abençoai-me ó celestial cooperadora E com a vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da Mãe Aparecida Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Meus queridos, a missa terminou Nós vamos todos em paz E o Senhor irá conosco Graças a Deus Mas antes nós queremos dar uma grande salva de palmas A Mãe Aparecida Padroeira do Brasil E agora na TV Aparecida Nós temos Escola de Maria O Terço de Aparecida Com o Padre Antônio Maria E logo após Aparecida Sertaneja Com Mariângela Zan A TV Aparecida Fazendo a diferença Nas noites brasileiras Um abraço a todos Que Deus abençoe a todos Muito obrigado Cantemos Juninho Quero ouvir teu apelo Senhor Ao Teu